Música Até hoje, eu mesma pergunto pra mim, por que aconteceu isso? Por que com elas? Mas eu falo isso porque a gente nunca quer uma morte assim pra ninguém Música Sempre a gente pega elas na escola quando a gente vinha e levava, esse dia a gente não levou Aí a gente chegou em casa com as compras e meu marido falou assim, nossa, as meninas estão demorando Eu vou lá buscar, vou lá encontrar com elas, ele buscava elas, né? Aí eu falei assim, não, eu parece que eu estou escutando a voz dela chegando Ele falou, não, tá tarde já, eu vou sim, vou agora Desceu rápido pra ver, já não encontrou mais ninguém Aí ele já voltou pra casa, eu já comecei a ligar pros amigos delas, pros parentes Aí ninguém viu nada, elas saíram do ônibus, foram sequestradas Esse cara era de dentro da minha casa, era amigo da gente Então ele vivia na casa da gente Então, aí a gente, ele até teve na casa da gente, aconteceu isso numa quarta no dia 23 No dia 24 ele estava lá com quem não queria nada, ajudando a procurar, ajudando a fingir, fazendo chazinho Fazendo agrado pra gente Depois de cinco dias, aí estava a minha família toda na minha casa Aí eu recebi um telefone da minha sobrinha, daqui de Cunha Ela ligou e falou, tia, eu falei que foi, prepara tia Eu falei, tá, fala, tia está preparada Aí ela falou assim, tia, a chama, a Jô e a Jô Aí ela falou, chama tia, mas não do jeito que nós queria Mas do jeito que Deus, ela falou pra mim do jeito que Deus queria Aí nessa hora pra mim, acabou o mundo Eu achava que era uma brincadeira Eu achava assim, pensava assim Ah, parece que elas estão viajando Parece que elas estão pra escola Parece que elas vão chegar Mas quando fui chegando agora, três anos Eu comecei já a dar umas recaídas Falei, não, mas Deus não vai me deixar Eu recaí, caí não Depois que aconteceu isso Eu sou uma pessoa diferente do que eu era Eu não importava muito pras coisas não Mas depois disso, eu comecei a acreditar mais a Deus Comecei a rezar mais terço Tenho muita devoção a Nossa Senhora E eu sei que ela também está me dando muita força nesse momento Em todos os momentos da minha vida Cada vez mais vai passando Mais a saudade vai apertando Mas a gente sabe que ela está em um bom lugar Eu tenho certeza que são dois anjos no céu Eu tenho certeza Principalmente José e Juliana Estão nas mãos de Nossa Senhora Estão nas mãos de Nossa Senhora